Sou médium. E agora? Estou aqui no Novo Cenário, tá? É aqui nossa parte externa aqui da casa, por isso que eu vim pra cá, tá? Pra gente poder estar compartilhando desse momento, porque nós, nas outras lives, nós falamos com relação, né? Nossa trindade. Olha aí, a nossa árvore de jurema, como eu tinha falado anteriormente nas outras lives, né? A importância de nós, olha aqui os elementos da natureza, que a gente chega... Boa noite, filho de Ogum, tudo bem? Nossos elementos da natureza são importantíssimos pra nossa espiritualidade, principalmente aqui da jurema sagrada. E hoje, estamos aqui na parte externa, né? Pra gente poder ter o entendimento melhor de como é o funcionamento, né? Que a gente fala um pouco da nossa prática, a gente fala a parte teórica, e hoje eu estou aqui na parte externa pra mostrar pra vocês, aqui atrás, né? A árvore. Uma árvore sagrada, tá? Essa aqui é a nossa árvore aqui de casa, que a gente faz... Pode sim, Fernando. Pode fazer a pergunta. Estamos aqui pra trocar ideias, trocar informações, que é muito importante nós estarmos, né? Participando, porque na nossa conversa de axé é justamente isso. nós estarmos aqui compartilhando esse momento, de nós falarmos um pouco, né? Da jurema sagrada, de nós falarmos um pouco do nosso dia a dia, né? Porque é muito importante isso tudo. Que a espiritualidade está aí pra nos ajudar, pra nos orientar em tudo aquilo. Obrigado! Aqui eu vim nessa parte externa pra vocês conhecerem também um pouco, né? Aqui é a nossa parte externa, que é importante. Lembra que nós falamos aí nas nossas outras lives, né? Que tem justamente o juremeiro, tem seu cachimbo, tem seu assentamento. Nesse caso aqui, nós temos nossa árvore sagrada, onde se faz toda a ritualística, né? Que a gente vai justamente fazer nossos pedidos, que vai justamente pra onde? Pra natureza. A gente, o elemento, a espiritualidade, o elemento, a pessoa, e o elemento, o IBAR, digamos, vivo, né? Que é a nossa árvore fechando aí a nossa trindade, que a gente coloca justamente, os nossos pedidos, mentaliza, porque é importante, e aí você tá mentalizando a ação que você pretende realizar, e a partir daí, você chama a espiritualidade, festinidade e joga, e vai pra natureza, pra ir pra poder resolver. Por isso que se diz que a jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, que todos querem saber, né? Porque no mundo espiritual, a gente, fala com eles, e olha, vai resolver nosso caso. Vamos lá. É, Fernando, é uma pergunta pra responder. Você responde com o baralho? Pode? Eu não estou hoje com o nosso baralho, mas aí nós temos as nossas, as particularidades, aí depois você me chama, pra gente poder estar conversando. Tá certo? Porque, assim, o nosso, quando a gente está, nós estamos fazendo com o nosso tarot, aqui em geral, com todo mundo, né? A gente vai verificar as informações que o tarot está passando, passando pra aquela pessoa naquele momento. Aí as pessoas, se quiserem, as suas perguntas, mais no reservado, aí me chamem, no direct, tá? que a gente marca pra gente poder estar, né? Jogando especificamente pra você. Tá certo? Viu, Fernando? Estamos juntos. Então, mediunidade, gente. O tema de hoje, sou médium e agora? é importante que a pessoa que já sente essa mediunidade, ela possa procurar se cuidar. Mas por quê? Porque ela está em sintonia com o sagrado. Ela está em sintonia com determinados espíritos que podem estar beneficiando ou não aquela pessoa. se for um espírito, porque, lembra que nós falamos sobre espiritual e corpo? Que quando a pessoa se desprende da matéria, a alma fica vagando em muitos dos casos, né? E aí, por isso que tem até as almas aflitas, por isso que os pretos velhos têm uma função importante de estar orientando essas almas que muitas das vezes estão revoltadas, não estão aceitando desencarne, né? Que se desprenderam porque vê o corpo lá e não consegue, porque a conexão entre, nós falamos espiritual e corpo, o espírito que é o fôlego de vida, saiu, aí quer dizer o corpo fica ali e a alma fica aí, por isso a importância dos pretos velhos para orientar essas almas e aí o que acontece? Essas almas que estão aí andando zanzando chega até uma pessoa ah, gostei dessa pessoa aí, vou me aproximar dela, aí começa ali se aproximar daquela pessoa e muitas das vezes até atrapalhando a vida da pessoa que tem a determinados casos em que tem gente que fica doente tem gente que fica nervosa tem gente que está muito bem daqui a pouco quando aquela energia chega dá uma balançada né olha aí quem está dizendo olha filho de algum sou médio sinto vontade de trazer meus guias mas evite de trazer em casa sim é porque assim tem toda uma estrutura porque quando se abre toda uma espiritualidade uma ritualística né a gente tem que ter as seguranças hoje inclusive eu estava falando sobre os pontos riscados que em muitos terreiros de umbanda se utiliza o guia o preto velho o chefe da casa tem lá seu ponto riscado justamente o que saber que é a identificação do espírito de luz daquela casa aí chega que muitas das vezes ah é o espírito tal que está ali chegando tá então tem muitos tem muitos sacerdotes que fala bota seu ponto riscado aqui para eu ver se é você mesmo porque a identidade daquela espiritualidade né porque o chefe da casa o líder o guia né usa ali sua pemba e aí é diversos tipos de pemba inclusive cada um com sua finalidade na qual ele risca ali ele abre ele fecha então quando se falou aí com relação a essa incorporação em casa é muito delicado porque a casa está preparada porque a partir do momento que você abre o portal da espiritualidade há muito como você tem uma energia de luz agora imagine o tanto de espírito sem luz que fica vagando por aí vai querer adentrar não tem a segurança no portão não tem um guardião ali olha o problema aí o seu guia espiritual vai embora e aquele outro espiritual ali fica olha aí tá você lá dormindo e aquele espírito de repente pega e aí olha o problema então filha de algum realmente é um pouco complicado de você fazer sem toda uma preparação sozinho em casa com relação a espiritualidade né vamos ver aqui nossos irmãos hoje nós estamos aqui no nosso youtube aqui conversando sobre espiritualidade e hoje sou médium e agora né então gente tem toda uma preparação tem toda uma preparação necessária para que você possa se fortalecer possa receber as orientações dos seus mais velhos né você pode receber as orientações dos seus guias espirituais dos procedimentos importantes para que você possa estar se desenvolvendo porque à medida em que você vai subindo seus degraus na medida que você vai fazendo sua ritualidade sua ritualística você vai se afinando com a espiritualidade por isso que é importante de você dar sempre o degrau tá sempre junto ali ó conversando com um conversando com outro e a cada hora vai chegando seu mentor vai chegando né seu povo para lhe ajudar na sua caminhada por isso que é importante de você buscar sempre ter uma orientação dos seus mais velhos do seu sacerdote do seu guia espiritual de o que você pode fazer o que eu posso fazer para que eu possa a cada dia melhorar minha mediunidade melhorar minha espiritualidade para que eu possa exercer bem né quando eu realmente precisar ali de chamar o guia e saber que realmente é a espiritualidade que tá ali porque é muito complicado a gente tá num no momento em que tem muitos espíritos soltos querendo atrapalhar a vida e só procurando alguém que se afina com aquilo que ele tá querendo por isso que há casos de algumas pessoas ah fulano não era de bebê nossa mas hoje tá bebendo a beça não é possível que uma pessoa toma três garrafas de cachaça e continua andando será que não tem gente ou alguma alma bebendo ali junto com ele porque ele bebe três garrafas e fica bonzinho andando né então por isso a pessoa que tem a sua mediunidade precisa de procurar uma casa para se cuidar para que o chefe ou líder espiritual daquela casa possa correr a gira pra poder ajudar aquele filho de fé né porque tem gente que não consegue nem dormir gente é muito complicado tem gente que tem pesadelo toda noite não sabe nem o porquê olha o problema quando a gente tá numa situação dessa tem gente que tá e não sabe tá tudo bem mas de repente dá aquele nervoso na pessoa entendeu porque aquela alma se afina entra na mesma vibração e acaba atrapalhando aquela pessoa então sou médio e agora fazer o que primeira coisa você tem que procurar uma casa para que você possa receber as instruções necessárias né para que você possa se desenvolver dentro da espiritualidade porque você é um canal aberto nós sabemos que há vários tipos de meio de unidade né há aquelas pessoas que ouvem há aquelas pessoas que veem há aquelas pessoas que sentem há aquelas pessoas que a espiritualidade a alma se acopla e começa a escrever a pessoa não quer mas a mão tá indo lá pá 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 olha como é delicado como há uma amplitude tremenda de possibilidades e que por isso há necessidade de você procurar uma ajuda né para que não possa ter danos porque veja bem assim como tem uma espiritualidade que tá ali pra lhe ajudar pode ter uma espiritualidade pra lhe prejudicar você é uma parabólica vai captando aí foi isso que nós falamos com relação tá porque que precisa de você fazer as obrigações você precisa de tomar um banho precisa de tomar defumação para que se crie um campo de proteção para que esses espíritos essas almas perdidas que estão aí muitas das vezes só querendo bagunçar mesmo não chegue até você não atrapalhe sua vida olha a importância o entendimento nos ajuda para que nós possamos tomar as decisões do nosso dia a dia para melhorar o que? a nossa vida porque a pessoa muitas das vezes quer uma orientação mas não não sabe nem onde procurar então nós estamos aqui para trocar ideias jurema com axé estamos aqui por isso que nossa conversa de axé é assim né eu falando aqui vocês vai escrevendo ali eu vou olhando vou colocando aí os pontos de vistas e a gente vai conversando a nossa conversa de axé é isso e aí a gente falou com relação aquela trindade importante se você é médio está vindo uma alma que se afina na sua mesma vibração olha aí você tem você aí você tem essa alma e nesse caso aqui atrás seria o assentamento vivo e a gente a energia girando aí nesse caso aqui a espiritualidade aqui do lado e o assentamento vivo ali aí a trindade aí a energia fica o que? fica aqui e aí você mentaliza e a ação vai pra lá e aí nesse caso a pessoa que é médio tem aí tem a alma que está aqui e você não é muitas das vezes quer conversar com você e você não sabe que tem mas sente que tem algo diferente acontecendo com você né deixa eu verificar aqui ô Roberta boa noite minha primeira vez na live seja bem-vinda muito obrigado Samuel ótima explicação estamos juntos olha a importância gente vamos procurar conhecer a nossa espiritualidade vamos procurar nos cuidar para que possamos estar de bem conosco e com a nossa espiritualidade porque quando nós estamos com a cabeça boa as coisas acontecem as coisas fluem mas pra isso a gente precisa muitas das vezes de ter alguém que já está mais desenvolvido que tenha um conhecimento maior né para que possa nos orientar por isso a necessidade de buscar um juremeiro um sacerdote um pai de santo uma mãe de santo uma bala de chá uma euro de chá para lhe orientar porque ele já tem uma experiência tem um caminho que já seguiu né já passou por várias ritualísticas que lhe deram condições de orientar as outras pessoas para que bem-estar equilíbrio porque nós falamos inclusive nas outras lives a importância de nós nos cuidarmos né nossa amiga Roberta está dizendo aqui um abraço Marcílio que Deus é jureme mas a galera ele abrençoe verdade olha eu sou leiga nesse assunto ótimo assista nossas lives que você olha nós vamos estar conversando bastante coisas aqui e se tiver pergunta pode fazer que nós estamos aqui nossa conversa de axé é para isso nós trocarmos ideias nós conversarmos nós explicarmos né porque é importante por isso que a gente sempre volta né gente o importante a gente tem que ter o equilíbrio porque infelizmente a gente vê hoje tantas coisas ruins acontecendo tem influência da do mundo espiritual tem ou para o bem ou para o mal almas tem porque a pessoa tem gente a rua é muitos muitas almas aí é solta né aí ó o filho de algum ó ser médio rodante a gente sente muito a espiritualidade querendo se acoplar olha aí imagine é complicado aí você vê a espiritualidade querendo acoplar a espiritualidade será que é dele é por isso e aí voltando aquele assunto que eu falei dos pontos riscados que em muitas casas né de umbanda se utiliza que o guia lá utiliza ó bota seu ponto riscado que é o que é a identidade porque assim o mundo espiritual e o mundo material aí chega lá o guia o guia da casa ah o espiritual bota seu ponto escada aí deixa eu ver quem é você porque ali o guia já está desenvolvido ali o mundo espiritual a espiritualidade se conhece ele se conhece né então por ali qual é o espiritual desenvolvido ou é esses que estão aí só pra bagunçar porque é aquele tipo de coisa é muito complicado por isso ser sacerdote é muito difícil muito difícil porque exige todo um preparo existe todo um procedimento aí se perguntou vamos lá vamos com as perguntas vou assistir sempre que ok tá certo roberta ótima eu fui eu fui a um lugar e me disseram que sou eked tá certo então eked tem a função de cuidar quando as pessoas estão incorporadas outras são tem um responsável para fazer a alimentação da espiritualidade porque os alimentos são feitos são colocados aqui nos ibas nos assentamentos porque essa energia que vai pra terra sobe pra lá pra resolver sua coisa e criar o que é o campo de proteção na sua vida né e aí dentro de cada casa tem várias ações que ezequiel desfazem são de suma importância a cada dia tem que se estudar pra poder né que aí você estudar no sentido de aprender com seus mais velhos com seu sacerdote olha essa comida faz assim essa comida aí pega o caderninho vai anotar né as pessoas estão responsáveis pelo fazer preparar os alimentos aí pra espiritualidade né na jurema também tem pontos riscados em algumas cerimônias se faz viu em algumas cerimônias também em algumas casas isso é particularidade de cada um tá inclusive aqui eu sempre falo do nosso o que nosso pentagrama o nosso pentagrama eu até já falei nas outras lives né quem não teve a oportunidade de assistir mas eu vou falar aqui pra vocês são os quatro elementos de natureza tá o espírito terra água fogo e ar e o espírito e o equilíbrio que vai trazer o equilíbrio na sua vida e nas outras lives eu falei com mais detalhes entendeu mas por exemplo é um ponto sim em que momento se utiliza utiliza em alguns momentos se utiliza o pentagrama nós falamos ali quando você vai fazer uma ação e aí um dos pontos interessantes cada elemento desse por exemplo ah eu vou primeiro ponto a grande diferença entre os despachos e os oferentos que nós também já falamos aqui porque se você quer resolver uma causa você vai fazer um despacho se você quer fazer um agradecimento é uma oferenda né vai resolver e aí entra o seguinte qual é a ação que você está pretendendo fazer quais são os elementos que irão entrar naquela ritualística que irão lhe ajudar na ação que você quer em algumas casas eles se fazem um um descarrego de pólvora que é uma ritualística que exige determinados preparos que há determinadas regras né não sei se vocês já ouviram falar com relação a isso né mas existe então cada causa tem os procedimentos a serem adotados por isso a importância de você ter a espiritualidade que vai lhe orientar em qual procedimento você vai adotar né olha aí vamos lá deixa eu responder aqui algumas perguntas é eu fui vamos lá Roberta e eu fui só para conhecer mesmo mas andava acontecendo algumas coisas bem estranhas olha aí Augusto boa noite Axé meu velho boa noite filho de algum é difícil mesmo já vi espíritos zombeteiros em filhos de santos eles dão muito trabalho para ir embora olha realmente é muito trabalhoso gente você não tiver tomar os cuidados ter uma espiritualidade bem preparada olha é difícil porque essa é aquele lance estão ali para bagunçar mesmo aí exige todo um preparo por isso que o mundo espiritual é muito difícil tem que se preparar sempre e quais os procedimentos a espiritualidade se você vai fazer vai abrir uma gira antes de chegar ali aquela ação tem toda uma preparação do ambiente por isso que em muitos lugares faz o que a defumação né a defumação é importantíssimo para ajudar a quebrar as energias que estão ali muitas das vezes ali coladas nas pessoas e aí com a defumação você descola em muitas casas inclusive alguns elementos você pode se utilizar porque eles são eles puxam determinadas energias para se dissiparem nós falamos inclusive da importância da água quando nós falamos aí dos quatro elementos que a água né ela quebra muitas energias nós falamos também sobre o carvão olha gente lá no facebook jurema com axé eu coloquei tudo escrito lá viu depois vocês não se esqueçam de ir lá falamos sobre a importância do carvão que absorve né que aí colocar ali poxa pega ali gente tá tá assando que a casa tá muito pesada olha você pode pegar ali um copo pega água bota sal grosso bota carvão e vai passando ali ó na casa nos cantos porque ele vai puxar as energias acabou ali ó então são os elementos de natureza que são a nosso favor e aí a gente utiliza né pra gente poder realizar essas ações então em cada momento em cada situação a gente usa as orientações dos nossos mentores dos guias espirituais pra gente poder resolver a causa e o caso né porque é uma luta é uma batalha e ser médium e agora é cuidar para que você tenha equilíbrio na sua vida que daqui a pouco começa a coisa a apertar você daqui a pouco não consegue dormir direito daqui a pouco as suas coisas que estavam caminhando começam a dar errado daqui a pouco começa a brigaiada em casa e aí não sabe o que é e muitas das vezes tem a interferência aí de bagunçar a casa a vida da pessoa mas aí você tem que buscar tem que ter ação né o banho de pólvora tá certo Augusto o tombo é toda uma ritualística toda uma preparação para que se torne um juremeiro no qual através do tombo da jurema ele vai na cidade do seu encantado do seu mestre e lá você vai saber de muitas informações que são os segredos da nossa jurema porque como eu falei assim como é o mundo aqui é o mundo espiritual da jurema sagrada com as suas cidades e aí essas cidades são representadas naqueles copos que você vê que aquele copo não é um copo comum mas sim copo que passou por uma ritualística e aí passa a ser o seu receptáculo ah mas como receptáculo é ali que você vai abalar pra chamar o seu mestre do lado de lá aí por isso que eu dei um tombo no pé da jurema preta eu dei um tombo no terreiro do Pará tá vendo vai e volta e aí você dentro da jurema sagrada você retém lá a cidade do seu mestre você vai lá abala a cidade você tá mexendo aqui mas lá no mundo espiritual tá tocando que tem alguém chamando a lei que é você que é a sua casa e aí justamente no tombo você vai lá na cidade lá do seu mestre e aí você vê determinadas coisas informações são segredos seus e aos poucos na medida que você vai fazendo toda uma ritualística você vai tendo acesso na medida do merecimento porque ciência jurema é um pau de ciência é um pau encantado que todos querem saber nós temos inclusive o vinho da jurema que fortalece essa conexão com o mundo dos encantados algumas casas aqui nós temos nosso vinho de jurema que aí a pessoa toma sente um arrepio nossa sentiu sentiu o negócio aqui agora abalar e abala mesmo porque não é um vinho comum não é esse vinho que comprou do mercado passou por uma ritualística pra quê? pra fortalecer o que? a sua conexão com o mundo espiritual com o mundo da jurema sagrada e aí por isso que a gente sempre fala com relação a nossa trindade né você como pessoa a espiritualidade e o seu sua cidade né fortalece vamos lá aqui as nossas perguntas gente não se esqueça de dar seu like seu joinha aqui no nosso canal da jurema sagrada que é muito importante eu conto com a sua inscrição aí e dê seu like vamos lá a defumação pode ser feita em casa tem dia certo pra fazer pode ser feita em casa obrigado gente mais um like muito obrigado Deus estamos juntos sim a defumação pode pode sim não não tem o dia não não tem dia ah só posso fazer defumação segunda-feira só pode não a defumação tá sentindo que a energia né tá pesada pode fazer uma defumaçãozinha lá olha aí filho de algum acredito muito na defumação quando eu mudei de casa pedi para meu pai pequeno fazer um bate-folha ótimo uma cerimônia importante muito boa cerimônia de bate-folha lá no facebook jurema com axé tem lá essa informação sobre essa defumação essa limpeza com bate-folha tá é justamente porque se você está mudando para uma casa você não sabe que tipo de energia tem ali e aí e aí principalmente a pessoa só o médio e agora agora imagine você é médium sensitivo sente as coisas vai mudar para uma casa que você não sabe que tipo de energia que estava sendo trabalhada ali que está ali e aí isso pode vir a prejudicar você por isso que antes de chegar a morar numa casa mudou de casa é importante fazer o que aí ó tá aí ó uma cerimônia de bate-folha que é pra quê tirar toda essa energia negativa que você não sabe se de repente tem 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 uma alma lá que gosta de fazer bagunça que gosta de briga olha aí sua sua vida era boa na outra casa mudou para uma casa começa abrigaiada que você não sabe nem de onde nem como começa e aí você se pergunta será que não tem uma interferência espiritual chegou mudou de casa foi lá fez uma limpeza porque é importante gente a casa pode ter uma energia pesada a gente não sabe quem morou quantas pessoas moraram o que fizeram ali então é muito importante essa cerimônia do bate-folha da limpeza muito bom filho de algum isso mesmo vamos lá Eliette boa noite é sou aí que um ponto no céu então tá vendo nesse caso foi lá escreveu para ela o ponto riscado é a identidade daquela entidade né que justamente conversou com ela isso olha a importância então gente na medida em que você se aproxima na medida em que você se cuida você vai tendo uma afinidade maior com sua espiritualidade e aí essa é a necessidade de você procurar uma casa se cuidar para que o sacerdote cuide de você porque muitas das vezes a gente não não tem como a gente fazer uma ritualística na gente mesmo a gente precisa de ter alguém que esteja com outros conhecimentos acima da gente para cuidar da gente para que nós possamos ter a energia para cuidar dessas outras pessoas né porque tem uma coisa que a gente sempre fala a gente só pode dar aquilo que tem né se a gente tem uma espiritualidade se a gente tem uma energia se a gente tem os nossos mentores preparados para poder ajudar as outras pessoas vamos ajudar viu isso é muito importante então sou médio e agora procure uma casa para você se cuidar procure orientação porque é muito importante porque é uma das coisas importantíssimas na nossa vida é o equilíbrio gente ter a paz ter o equilíbrio e infelizmente o que a gente tem visto muito são as pessoas que sabem que são médium mas não querem se cuidar aí que acontece a vida não anda quando acha que vai melhorar dá tudo errado e aí não consegue ser feliz ah mas as coisas estavam andando tão bem de repente veio aquela tsunami que destruiu tudo há necessidade de buscar nós temos que ter essa ação nós temos que ter a consciência de que sou médium e eu preciso me entender porque com certeza na hora que você se entende você consegue resolver muito melhor todas as situações que vêm na sua vida eu nós temos também gente o nosso facebook jurema com axé nosso instagram e não se esqueçam aqui de dar o nosso like e se inscrever no nosso canal jurema com axé tá certo vamos lá o copo em minha casa sempre se mexe o que faço tem tem essas almas por aí minha amiga meu irmão né ou gustavo desculpe essas almas gostam de aprontar essas coisas tem que se procurar uma espiritualidade uma casa para que possa fazer uma limpeza na sua casa e esses seus seus habitantes aí possam ser retirados viu meu irmão gustavo vamos lá eliete veio um caboclo em sonho sim olha só coisa boa que bom se a espiritualidade falou para você procurar uma casa vá porque com certeza será de muita valia para você reza o texto todos os dias é muito bom tá certo né porque é importante de você estar sempre em conexão com a sua espiritualidade para que ela possa te orientar que ela possa lhe ajudar né porque há determinadas coisas que é muito específico porque na espiritualidade não tem aquela a regra máxima no sentido de olha você tem que fazer isso 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 não há algumas coisas que são padrões mas há coisas que são muito específicas de cada um porque muitas das vezes no seu caso você tem o seu caboclo que sempre te passa as orientações para outras pessoas pode ser o mestre a mestra para outras pessoas pode ser os pretos velhos né eu já tenho por exemplo a minha preta velha de vez em quando ela aparece em sonho fala assim ó faça isso 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 faça a ação todinha para ser feita e as vezes quando quer alguma coisa chega e fala assim ó tá faltando tal coisa ali compra lá aí a vovó já chega e já fala o que ela quer que se se coloca ali tá certo ou se for o caboclo o caboclo já chega olha tem erva isso 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 tá faltando isso bota isso aqui ali bota isso aqui ali tá certo porque eles sabem o que vai nos trazer equilíbrio o que nos vai trazer a paz né isso que é importante você estar de bem com a vida você estar bem com você mesmo então é importante você a cada dia a cada momento se aproximar se você é médium se cuide para que sempre as entidades do bem possam vir até você para lhe orientar e ajudar na sua caminhada vamos lá pergunta Augusto eu tenho a jurema plantada sumir conquistar sim você tem seus primeiro você tem a cidade dos seus mestres a cidade dos seus mestres estão com você né primeiro porque como voltando lá olha só nossa trindade olha a importância para o nosso entendimento que eu sempre eu estou acostumado sempre escrever aqui eu fico com a caneta e não escrevo peraí deixa eu explicar aqui porque tem muitos irmãos que estão aqui pela primeira vez né então deixa eu deixa eu orientar aqui gente nós falamos nas outras lives tá olha sobre esses pontos aqui ó você como pessoa aqui a sua espiritualidade e aqui seu assentamento tá vendo meu irmão que você falou com relação a isso e aí ó o que acontece tudo que você faz na espiritualidade fica aqui essa energia vai lhe ajudar se você fez aqui para a sua espiritualidade você fez lá suas obrigações você fez suas né suas oferendas essa energia vai estar aqui ó para que para lhe ajudar essa energia e o que que acontece cria-se olha um campo de proteção na sua vida por isso que eu falei com relação a importância de você né a importância de você se cuidar era aí meu irmão já vou chegar já 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 vou chegar Augusto na sua olha só aí você faz suas oferendas e aí se cria um campo de proteção na sua vida para que essas energias não cheguem até você aí você falou não tenho ainda o assentamento do meu mestre da minha mestre do meu caboclo o que que acontece você primeiro você tem que frequentar uma casa porque a partir daquele momento seu padrinho sua madrinha vai começar a puxar chamar sua espiritualidade e aí você vai começar a se desenvolver e aí eles vão começar olha aí a importância do seu padrinho da sua madrinha que vai correr a cidade do seu mestre vai correr a cidade da sua mestra para lhe ajudar aí a importância de você ir para uma casa de jurema porque vai correr a cidade vai correr a ciência para conversar com seus mentores com sua sua mestra seu mestre seu caboclo e possa trazê-lo até você para se aproximar porque eles conversam está lá sua madrinha e seu padrinho vai correr a cidade para saber com relação ao seu povo olha qual a cidade quem é seu mestre eu não sei madrinha corra as cidades né para que eu possa me desenvolver dentro da jurema sagrada né por isso a importância do padrinho e da madrinha para orientar nesse ponto para ir nas cidades e você se desenvolver dentro da jurema sagrada viu meu irmão Augusto tem que frequentar tem que frequentar uma casa de jurema para o seu padrinho e sua madrinha correr as cidades e buscar teu povo e aí você vai passar a se desenvolver que eles vão estar sempre vindo com você viu aí seu padrinho e sua madrinha vai lhe passar alguns banhos que vai lhe ajudar a se conectar melhor que vai ajudar no seu desenvolvimento espiritual e aí tem os vinhos o vinho de jurema é um outro ponto importante dentro da ritualística da jurema sagrada para que isso aí fortalece a sua conexão com o seu encantado com o seu mestre sua mestre seu caboclo isso que é importante de você estar sempre seguindo aí filho de algum porque na Umbanda mexe com ori do filho na casa de jurema não mexe com ori do filho o ori depende assim quando se fala de equilíbrio o equilíbrio é na cabeça né porque assim são religiões distintas né como tem na Umbanda tem no candomblé e tem na jurema né são três religiões distintas mas que todas elas ajudam no seu equilíbrio né porque quando você toma um banho tá cabeça os pés você também não tá se cuidando da sua cabeça o seu equilíbrio quando o caboclo chega pega dá umas baforadas não tá também tirando toda aquela carga pesada que muitas das vezes vem até a gente isso aí também não ajuda não melhora a sua cabeça porque se você tá com o corpo bem sua cabeça tá boa né então o importante gente é você estar bem com você mesmo se você é médium procure uma casa se cuide Augusto procure uma casa fale com seu padrinho sua madrinha pra correr as cidades e buscar sua espiritualidade que aí você vai começar a se desenvolver dentro da jurema sagrada tá bom gente gente não se esqueçam de se inscrever no nosso canal nós temos aí o nosso grupo de whatsapp pode mandar mensagens aí com a gente tá se quiser fazer parte do nosso facebook jurema com axé eu tenho colocado diversos conteúdos tá lá no nosso facebook jurema com axé e eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando do nosso canal e hoje olha cenário novo hoje eu estou aqui na parte externa aqui da casa eu gostaria da opinião de vocês o que que vocês acharam né é melhor aqui ou no outro eu gostaria de dar a opinião de vocês tá bom gente muito obrigado aí pela companhia eu espero em outras lives contar com a sua presença por isso que eu peço pra você se inscreva e assine aquela notificação do sininho tá bom para que você possa ser notificado quando nós voltarmos ao vivo porque é uma satisfação imensa tê-lo conosco olha o papo hoje foi super legal gostei bastante da participação de todos né que a nossa conversa de axé é pra isso pra gente conversar né cada um colocando aí na a sua experiência um pouquinho e a gente vai trocando ideia porque é muitas das vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos e amigos que estão participando aqui da nossa live e a gente vai crescendo isso também é um desenvolvimento espiritual né porque essa nossa troca de experiência cada um no seu mundo cada um dentro da sua vivência e aí a gente vai aqui conversando na nossa conversa de axé e o tema hoje foi sensacional aqui é Deluca Natal de Parnamirim Rio Grande do Norte gente muito obrigado deixa eu ver aqui os últimos comentários olha eu estou aqui em São Paulo o cenário está ótimo obrigado filho de algum olha é Augusto pode contar comigo muito obrigado estamos juntos vou estar sempre aqui ok muito obrigado eu que agradeço pelo conselho boa noite a você e a todo axé gente muito obrigado aqui é Deluca Natal de Parnamirim Rio Grande do Norte muito obrigado pela sua participação muito obrigado pela sua presença e eu espero a sua mensagem sobre o que você achou da nossa conversa de axé de hoje de